Chorodô Chorodô É o mar, é o mar Tem fé, Chorodô Já do andar, ninguém Vencia toda a terra Tinha ao seu lado E a santa lhe ajudar Oxum era a rainha Da mão direita a ti O seu espelho Que vivia se virar Tem ninguém Chorodô Tem ninguém Chorodô É o mar É o mar Tem fé, Chorodô Quando Xangô Voltou O povo celebrou Teve uma festa que ninguém Mais esqueceu Tão lindo Oxum entrou Que veio o rei E apontou No trono Esquerda ao lado Seu Tinha 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 Chorodô Tinha 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 Chorodô É o mar É o mar Tem fé, Chorodô E essa apaixonada Gravou a surpresa Do lugar Do equil exactly Você... Tinha 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 Hum Tinha Em Quando Xangô voltou, o povo se lembrou Teve uma festa que ninguém mais esqueceu Tão lindo o churro entrou, que veio o rei Xangô E a dor do clonitrona esquerda ao lado seu Ei, 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 Xorotô Ei, 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 Xorotô É o mar, é o mar, é o mar, é o pé, Xorotô E a santa chama, gravou a sua espada Quando o cavalo deram o trono da pensão Chamou o temporal e no pavor geral Corruda ali gritando a sua audição Ei, 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 Xorotô Ei, 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 Xorotô É o mar, é o mar, é o mar, é o pé, Xorotô Ei, 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 Xorotô Ei, 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 Xorotô É o mar, é o mar, é o mar, é o mar, é o pé, Xorotô Amém